Jogou o verão e com ele a 3ª edição daquele que é já considerado o melhor festival de música e arte do país. Festival Ótimo da Live, conhecido internacionalmente, é mesmo o festival a não perder. Novidades mais presentes e fundamentais nesta 3ª edição? A grande novidade deste ano é que temos um terceiro palco. Temos 47 bandas a atuar em 3 dias, por isso é que estamos muito próximos no conceito internacional de festivais. É ótimo já há vários anos que faz uma aposta e continuada na música. Temos aqui agora este evento que vai ser provavelmente o grande evento do ano. Estes estão muito animados por participar aqui no nosso país? Isto é tão divertido, é tão legal, é tão legal de vir a gente, é tão bom de vir a gente, então não podemos esperar de jogar um show. Acho que é uma iniciativa excelente e todo jojosa de ir ver, principalmente o segundo dia. Vou ver o hospital e... Com um bom apreciador da ZHQR, o que poderias sugerir para as pessoas todas que vão estar com você? Chegar cedo para não perder nada, levar sempre um sem saco e depois é curta o máximo que puderem. Vamos voltar a invadir as ruas, Porto, Lisboa e outras localidades, à noite, em que vamos incentivar as pessoas a imitarem os seus artistas favoritos. Vai ser o nosso primeiro grande festival de tocar no palco principal. Há uma certa ansiedade, nada preocupante. A Arquejana de São José não pode mesmo perder dias 9, 10 e 11 de julho. Este é um grande festival. A Arquejana de São José não pode mesmo perder dias 9, 10 e 11 de julho.